Uma das maiores hidrelétricas do mundo, Itaipu, construída em parceria com o Paraguai, produz cerca de 17% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Ela também se destaca por estar à frente de projetos sustentáveis que preservam o meio ambiente. E é este o tema de uma série de reportagens que você vai ver aqui ao longo desta semana. Hoje, vamos falar sobre veículos elétricos desenvolvidos pela empresa. A reportagem é de Luana Karen e Carlos França. Uma gigante em geração de energia elétrica. Construída em parceria com o Paraguai, que detém metade da usina, Itaipu é uma das líderes mundiais em produção de energia limpa e renovável. Desde que as turbinas entraram em funcionamento em 1984, foram produzidos aqui mais de 2 bilhões e 200 milhões de megawatts hora de energia, o maior acumulado da história mundial para uma hidrelétrica. Esta quantidade é suficiente para abastecer o planeta Terra por um pouco mais de um mês. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, é daqui que saem cerca de 17% da energia consumida no Brasil. Não vai ter nenhuma usina no planeta Terra que esteja tão bem localizada como Itaipu. Por quê? Porque ela recebe toda a água do Bacia do Paraná. Quando chove aqui em Brasília, esse Lago Paranoá, essa água chega em Itaipu. Chove no estado de Goiás, toda a água do Rio Paranaíba chega e vai estar em Itaipu. Quando chove em Minas Gerais, toda a água do Rio Grande e todos os seus afluentes, a água obrigatoriamente chega em Itaipu. Então, Itaipu é uma casa com 45 caixas d'água. Por isso, permite essa produção tão grande de energia para abastecer o Brasil e o Paraguai. Agora, nós não queremos só produzir energia. Isso é nossa obrigação. A empresa foi fundada para isso. Queremos cada vez ser mais eficientes, mas podemos fazer muito mais. E é em busca de fazer mais que Itaipu tem se destacado também em outras áreas, como nos projetos de sustentabilidade ambiental. É o caso do Cultivando Água Boa, que promove práticas corretas para o manejo da água e do solo. Outro projeto que se destaca é o de produção de veículos elétricos. A ideia de fabricar carros elétricos surgiu há nove anos, quando a Itaipu fez um acordo com uma empresa suíça para construir veículos que não poluíssem o meio ambiente. Foi aí que veio o carro elétrico. Ao longo do tempo, outras demandas foram surgindo e a Itaipu continuou a projetar veículos do tipo. Veio o caminhão, o 4x4 construído para rodar fora de estradas, os triciclos, o quadriciclo, o ônibus considerado pela empresa um dos mais modernos do mundo e até um avião elétrico, o primeiro tripulado da América Latina. A Itaipu, ela tem a sua única matéria-prima, é a produção de energia. E a gente tem na nossa missão o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, desenvolvimento regional, né? Através de iniciativas como essa do veículo elétrico e outras que nós temos, para poder ajudar a gerar emprego e renda e, enfim, trazer benefícios ambientais, de eficiência de energia, sociais. Então, são várias ações coordenadas. Essa é apenas uma delas. Uma das principais vantagens do veículo elétrico é que ele não emite gás carbônico, ou seja, não polui o meio ambiente. No caso do carro elétrico, por exemplo, é também mais eficiente, mais silencioso e mais potente que um veículo movido a gasolina. Mas, para que essa tecnologia tome as ruas do país, é preciso ainda vencer algumas barreiras. Um dos grandes problemas que nós temos no veículo elétrico é o preço da bateria, que representa 50% do valor do carro. E um outro problema é a questão da autonomia. Então, esses dois temas vêm evoluindo rapidamente e ações em prol do meio ambiente, da redução do aquecimento global, tem sido feita em boa parte do mundo, inclusive, com o incentivo dos governos para que as pessoas utilizem veículos que não poluam o meio ambiente. Então, a tendência é que o que já está acontecendo hoje na Europa passe a acontecer aqui também no Brasil. Nos próximos três ou quatro anos, acho que nós teremos muitos veículos elétricos nas ruas. A hidrelétrica Itaipu também está trabalhando no desenvolvimento de baterias de sódio, que poderão ser utilizadas, por exemplo, em carros, caminhões, trens de alta velocidade e sistemas de armazenamento de energia. A ideia é criar soluções que melhorem a mobilidade urbana e, principalmente, o transporte público. Um transporte urbano sustentável seria uma boa contribuição para o Brasil e para o planeta, né? Nós queremos, sim, saber que os problemas que afligem a nossa nação são problemas nossos também. E com essa inteligência acumulada, com esse cabidal de conhecimento, com técnicos tão qualificados, o que nós podemos fazer para poder modificar essa realidade que o Brasil todo quer? Acho que é um exemplo de uma empresa cidadã. E amanhã, aqui no NBR Notícias, vamos conhecer um outro projeto de Itaipu para preservar o meio ambiente. É o Cultivando Água Boa, que promove práticas sustentáveis da água e do solo. Não perca!